Gol. Gótes de petróleo nas ondas da rádio. Gol. O microprograma da Sona Gol. Amigos ouvintes, aceitem as nossas melhores saudações. Este é o Gol, o programa de rádio da Sona Gol. Gol. O microprograma da Sona Gol. A Sona Gol vai erguer um centro integrado de formação tecnológica na província de Cabinda, um projeto que se prevê concluído dentro de 15 meses no sistema-chave na mão. A construção, cuja primeira pedra foi lançada 31 de julho pela governadora local Susana Abreu, na presença dos titulares do Mirempete e Mapete. Diamantino, Ozevedo e Tereza Rodrigues Dias, vai ministrar cursos ligados à indústria petrolífera e energias renováveis, tecnologias de informação e comunicação, transporte e logística, entre outros. A jornada de trabalho na província mais a norte do país incluiu o lançamento da primeira pedra para a construção da nova sede da Sona Gol, ato liderado pelo ministro Diamantino Azevedo. O edifício, cujas obras estarão concluídas em 24 meses, terá três pisos que alojarão escritórios e lojas das unidades de negócio da Petrolífera Estatal. A construção desta nova sede da Sona Gol não é só referente à imagem, mas também eu creio que ajudará a melhorar a eficiência da empresa, porque com melhores condições de trabalho, os trabalhadores da Sona Gol também possivelmente irão aplicar-se mais no desempenho das suas funções e teremos agregados num sítio apenas as várias funções da Sona Gol aqui na província de Cabinda. Mestre Diamantino Azevedo, o PCA da Sona Gol, Caspar Martins, reconheceu que com as instalações projetadas, a empresa estará com muito melhor representatividade. Com este edifício que vamos agora iniciar após o lançamento da primeira pedra, acredito que vamos ter a possibilidade de ter os nossos trabalhadores melhor alojados e também dar a oportunidade de criar uma imagem diferente à província e à cidade em si, uma vez que a localização em que ela vai estar vai, de certa forma, dignificar a cidade e que é realmente um monumento que poderá ajudar a dar melhor presença e imagem à cidade, como não podia deixar de ser a Sona Gol. É uma obra que está implantada ou vai ser implantada numa área de cerca de 1570 metros quadrados. Vai poder alojar cerca de 90 ou mais trabalhadores aqui. O empreiteiro é local, o fiscal também é local, maneiras que também vai contribuir para que a mão de obra vá poder ser utilizada localmente. E deste modo, contribuirmos, como sempre temos feito, de uma maneira singela, também para a empregabilidade aqui na província e particularmente na cidade. PCA da Sona Gol, Gaspar Martins, Petrolífera Nacional, vai ter novas instalações em Cabinda. A comitiva que se deslocou à província mais a norte do país não deixou a província sem olhar para o importante e estratégico projeto em execução, a refinaria de Cabinda, onde os trabalhos da primeira fase evoluem a bom ritmo e apresenta, nesta altura, um nível de execução física calculado em mais de 61%. Na sequência da publicação, no site oficial da Sona Gol, do relatório e contas da empresa relativo ao ano de 2023, acompanhamos, no último programa, algumas análises do diretor de Planeamento e Controlo de Gestão da Sona Gol, Edson Pongolola. Lembramos que, conforme plasmado no documento, não obstante a redução em 20% do preço médio do barril do petróleo bruto, a escala mundial e das ramas comercializadas pela Sona Gol, a empresa manteve a solidez e a estabilidade financeira e operacional durante o exercício do ano em referência. Prometemos, e vamos cumprir, terminando nesta edição a conversa com Edson Pongolola. O gestor ressaltou o empenho da Petrolífera Estatal na redução de custos. A redução de custos operacionais, que permitiu, então, fechar o ano de 2023 com o resultado antes de juros e apostos, depreciações e amortizações, cerca de 3,7 mil milhões de dólares, para um resultado líquido, mais ou menos na vizinhança, de 1,3 mil milhões de dólares em 2023. Como fizemos referência, a Sona Gol continua empenhada na dinamização dos seus ativos, a nível da exploração e produção, ou da cadeia de valoramento do petróleo e gás, de tal modo que investiu cerca de 2 mil milhões de dólares em despesas de capitais para os principais projetos em carteira, projetos esses caracterizados pelos investimentos nos blocos operados e blocos não operados, blocos em que a Sona Gol é investidor, de acordo com a sua cota. Também a dinamização dos outros projetos para a inversão do quadro de impressão de refinados, mais concretamente o projeto da Refinariado de Lubito, em que importa destacar que foi em 2023 que a Sona Gol conseguiu estabelecer o acordo, o contrato de engenharia à procura e construção da Refinariado de Lubito, cuja entrada em operação vai definitivamente inverter o quadro de importações de refinados em Angola e produzir excedente para exportação. Ao mesmo tempo que deu-se continuidade aos projetos da Refinariado de Cabinda e às dinâmicas para a Refinariado do Soio, três ativos combinados vão mudar a condição de Angola de um país importador para um país exportador. Outro aspecto aflorado na conversa foi o Terminal Oceânico da Barra do Dande, considerando o conjunto de benefícios que irá oferecer ao país. A Sona Gol continua a investir na construção do Terminal Oceânico da Barra do Dande, um ativo que deve entrar em operação agora, no último trimestre de 2024, que também não só antecipa os volumes que as Refinariados vão trazer para efeito de exportação, mas também estabiliza o processo de armazenagem que permite maior distribuição ao nível do território nacional e serve de base para a armazenagem estratégica e a armazenagem de segurança ao nível nacional. No que diz respeito à dinamização do mercado financeiro, a Sona Gol procedeu ao lançamento da dívida abrigacionista, uma taxa de 7,5%, uma emissão de dívida abrigacionista muito bem recebida, que os beneficiários, ou seja, os investidores que aderiram a esta venda já beneficiaram lá do primeiro retorno, do primeiro pagamento conforme o contrato estabelecido e que na conjugação desses efeitos, na conjugação do volume de negócio conseguido, dos resultados alcançados, da estabilização operacional, a Sona Gol conseguiu manter os seus convênios financeiros, ou seja, cumprindo com todos os convênios financeiros com a Banca Internacional. Sem dizer ainda, na perspectiva de preparação da Sona Gol para a então anunciada dispersão do capital em bolsa, conseguiu realizar a eliminação integral da reserva de auditoria nas subsidiárias que pertencem a um segmento nuclear, ou seja, a cadeia primária de valor. E também continua na dinâmica de redução da materialidade da reserva de auditoria que existam principalmente nos negócios não nucleares e que vão permitir então esta preparação da empresa para a anunciada dispersão do capital em bolsa. O resumo relativo a um ano considerado positivo terminou com as grandes perspectivas da empresa. Continuamos à altura dos desafios que o contexto nos apresenta e que a perspectiva continua a ser de incrementar a produção operada e consequentemente manter os níveis de produção nacional acima de um milhão de barras por dia, compromisso que o setor tem. Continua a ser a incrementação dos vários projetos de refinação e de armazenagem, bem como a dinamização dos projetos de energia renováveis e a qualidade das contas ao nível da auditoria que se vai realizar naturalmente nos próximos períodos. É assim que podemos afirmar sem receios que o ano de 2023 foi um ano positivo, um ano favorável, um ano em que a Sonangolo conseguiu mais uma vez provar de ser uma empresa sustentável, ser uma empresa consistente, ser uma empresa resiliente. Análise de Edson Pongolola, diretor de Planeamento e Controlo de Gestão da Sonangola em relação ao relatório e contas 2023. Dois memorandos de entendimento assinados entre Angola e Madagascar constam dos resultados da passagem do presidente daquele país africano, Andrina Irina Rajuelina, por Angola. Pelo facto, durante a sua estada no nosso país, o mais alto mandatário Malgás foi conhecer a refinaria de Luanda na esfera dos laços de cooperação no setor energético. Na unidade da Sonangol, Rajuelina foi recebido pelos ministros dos Recursos Minerais Petróleo e Gás Diamantino Azevedo e das Relações a Exteriores, Tete Antônio e, como não podia deixar de ser, o Cicerone Gaspar Martins, presidente do Conselho de Administração da Sonangol. O presidente Malgás foi informado sobre os processos de refinação, a tecnologia utilizada e os projetos em curso, atendendo à perspectiva na troca da experiência, nomeadamente na transferência de tecnologia. O ministro Diamantino Azevedo sublinhou a importância do momento. Foram também assinados dois memorandos de entendimento entre a República de Madagascar e a República de Angola a nível do setor de petróleos e do setor mineiro e esta visita serviu para o senhor presidente também ter uma impressão do que é que nós temos em Angola a nível de infraestruturas do setor de petróleo. Nós tivemos também a oportunidade de fazer uma apresentação sobre o setor de petróleos em geral e depois seguiu-se a visita à refinaria e, principalmente, o senhor presidente ficou bastante interessado com o último projeto de melhoria da refinaria, que aumentou a capacidade de produção de gasolina, diminuiu a emissão de gases, aumentou a produção de gás de cozinha e também de hidrogênio cinzento. Portanto, esses aspectos também agradaram muito o senhor presidente da República de Madagascar. Por isso é que foram assinados dois memorandos de entendimento, um a nível de petróleo e outro a nível do setor mineiro, que servem como umbrella para a cooperação entre os dois países em que nós poderemos também transmitir a nossa experiência a nível da atividade de petróleos, disponibilização da nossa capacidade também, tanto a nível da formação média e a nível de outras estruturas que nós já possuímos no nosso país, como são as bases logísticas, os laboratórios e incluindo o capital humano que possuímos também. Ministro dos Recursos Minerais Petróleo e Gás Diamantino Azevedo, a propósito da visita do presidente do Madagascar ao nosso país, onde foram assinados dois memorandos de entendimento para o setor energético. A Sonangol tem disponível, desde 1 de agosto, o resultado do concurso de bolsas de estudo internas, realizado de 29 de abril a 16 de maio último, que culminou com o apuramento de candidatos e a atribuição de 200 bolsas para a frequência de cursos de licenciatura em ciências sociais, humanas e aplicadas e a engenharia e geossciências. Para a confirmação da lista dos candidatos apurados, os interessados devem aceder ao site bolsas.isptec.co.au até ao dia 30 de setembro de 2024. A Sonangol felicita os 200 candidatos apurados. A Clínica Girasol foi palco do lançamento do livro intitulado Eletrocardiografia na Prática Clínica, do médico da referida unidade hospitalar, especialista em cardiologia de intervenção e professor universitário Tomás Peralta. A obra, patrocinada pela Sonangol, é um relato de casos clínicos de sucesso fruto da experiência do exercício de uma medicina baseada em evidências e oferece igualmente uma perspectiva relativa à forma de ser e estar dos profissionais que atuam na Clínica Girasol. Aborda os aspectos básicos e atuais da electrocardiografia, que é uma ciência que tem mais de 100 anos de originada, de descrita, mas que atualmente tem uma utilidade muito importante em a atenção e manuseio dos doentes, afectos de diferentes doenças cardiovasculares. E que a interpretação adequada deste método é fundamental e decisiva para orientar o tratamento e a conduta a seguir nesses doentes. O objetivo da edição e publicação deste livro é ajudar de uma maneira certa a médicos, enfermeiros, cardiomemologistas e ao pessoal que tem que atender a estes pacientes. Tomás Peralta, médico da Clínica Girasol, após o lançamento do livro Eletrocardiografia na Prática Clínica, lançado na referida unidade médica e cuja edição contou com o apoio da Sonangol. Tomás Peralta transmite o seu saber há mais de uma década no país. Está já identificado o parceiro tecnológico e estratégico da Sonangol com vista à redinamização da penal, nomeadamente a implementação do projeto de manutenção, reparação e construção naval do estaleiro da referida empresa. O concurso público para o efeito terminou no passado dia 31 de maio de 2024. Participaram no concurso quatro empresas, das quais duas acabaram desqualificadas por não terem cumprido com os pressupostos definidos como exigências indispensáveis. Na sequência do processo, as duas instituições apuradas passaram para a fase de avaliação das propostas técnicas e financeiras, após a verificação das propostas e tendo em consideração os requisitos definidos, conjugados com a estratégia de gestão a médio e longo prazo, conforme pretensão enunciada oportunamente pela Sonangol. É considerado vencedor do concurso, por ter apresentado a proposta mais vantajosa do ponto de vista técnico e económico para a operacionalização do ativo, o consórcio constituído pelas empresas mota em gil, a engenharia e construção áfrica e a mota em gil, Angola. Grão a grão a galinha enche o papo, diz o ditado popular. Ainda não é uma medalha, mas já uma marca para o país. Marcos dos Santos, atleta do Petro de Luanda representando Angola, é o primeiro corredor angolano a passar uma eliminatória nos Jogos Olímpicos, bateu o seu próprio recorde e estabeleceu uma nova marca nacional nos 100 metros em atletismo. Refira-se que Marcos dos Santos colocou, a 24 de fevereiro deste ano, o seu nome entre os velocistas do continente ao conquistar o terceiro lugar no Meeting Internacional de Pretória, na África do Sul. Foi depois dessa marca que o clube, liderado por Tomás Faria, custeou a preparação do atleta no Brasil. O Petro contratou um treinador para o orientar na derradeira fase de preparação e o resultado é o que acabamos de mencionar. Marcos dos Santos torna-se no primeiro velocista angolano a passar uma fase de apuramento nos Jogos Olímpicos. E com esta informação chegamos ao fim de mais um programa. Um gol é uma realização da Direção de Comunicação, Marca e Responsabilidade Social da Sona Angol. Aceitem os cumprimentos de Mateus Cristóvão. Gol. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gol. O microprograma da Sona Angol. O microprograma da Sona Angol.